É isso aí pessoal, eu sou o Jair, estou aqui em Boituba na Queda Livre, escola de paraquedismo e vou fazer um salto aqui de paraquedas, lançar, jogando o avião em uma menina super corajosa Ana, e aí Ana? Deixa eu ver a mão, gente Ele aumentou Aê Ana E aí Ana Tranquilinho aí Chegamos ainda Na verdade pra mim, eu acho Vai subir mais, Ana Beleza, tá baixo ainda Vamos subir mais Vamos subir mais Vamos subir Vamos subir mais, vamos subir mais Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.